Presta atenção ao pequeno robô à minha frente correndo no celeiro. Saber que o perigo dentro do celeiro não é menor do que o de um pântano. Se cair acidentalmente no celeiro, toda a pessoa será enterrada no processo. Você pode ver que ele pode correr desenfriado no celeiro. Pesando apenas 30 kg, ele não precisa se preocupar em afundar. Ao caminhar no celeiro, também pode esmagar a casca do grão. E este robô de cuidados também tem o desempenho de resistência à água e poeira. Não só é fácil de transportar, como Além disso, reduz o perigo para os agricultores.